Três Lagoas não terá carnaval no próximo ano, viu? Em 2022, Três Lagoas não terá carnaval. Os recursos que seriam aplicados no carnaval serão investidos na área da saúde. Pelo segundo ano consecutivo, Três Lagoas não terá o desfile das escolas de samba e nem os bailes populares organizados pela Prefeitura em 2022. Segundo o prefeito Ângelo Guerreiro, o dinheiro que seria investido no carnaval do próximo ano será utilizado na saúde com a compra de exames e procedimentos cirúrgicos. O último carnaval realizado em Três Lagoas foi em 2019. Além dos bailes populares, teve também o desfile das escolas de samba. Em decorrência da pandemia da Covid-19, cirurgias eletivas, exames, entre outros procedimentos ficaram suspensos por meses, retornando de forma gradativa em junho deste ano. Por esse motivo, o prefeito disse que a prioridade são os investimentos na saúde. Na verdade, nós temos muitas famílias ainda enlutadas. E nós ainda não sabemos, ainda não chegou o fim da pandemia. E nós temos que trabalharmos com muita responsabilidade, tendo em vista que no decorrer praticamente desses 20 meses que se passaram a pandemia, praticamente os exames, pequenas cirurgias e até grandes cirurgias foram suspensas. E isso houve um acúmulo muito grande e nós temos que fazermos a nossa parte. Fazermos aí a compra, aquisição de diversos exames desses, diversas pequenas cirurgias, até grandes necessário for. E nós estaremos aportando esse recurso do Carnaval que complemente, não é muita coisa, mas que complemente mais exames. Porque a maior obra que nós realizamos é cuidarmos da vida, da saúde das pessoas. Então, por conta disso, nós não estaremos realizando a festividade do Carnaval. É muito recente, esperamos que a pandemia realmente ela tenha o seu ponto final, mas eu como gestor, como responsável, não poderia assim realizar esse evento. Além de não realizar o Carnaval, Guerreira adiantou que os gastos com as festividades do final do ano também serão reduzidos. que também nós não estamos realizando grande proporção esse ano também no tocante ao enfeite natalino, a iluminação natalina. Nós vamos estar fazendo a iluminação daquilo que nós temos também para podermos também economizarmos esse dinheiro que até 5 milhões de reais nós estaremos comprando em exames e pequenas cirurgias para atender a população três-lagoense. Obrigado. Obrigado.